Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo hoje vai ser um vídeo de reaproveitamento. Encontrei aqui esse filtro, encontrei jogado na rua. Gente, é um filtro de madeira. Eu acredito que seja para colocar bebida, vim algum tipo de bebida. E a pessoa descartou porque ele está trincado aqui, olha. Então, eu vou estar cortando ele aqui. Vai virar vaso. E vou reaproveitar também esse garrafão, esse pet de sabão líquido. Atender a um pedido de uma seguidora aí do canal, que pediu que eu mostrasse como eu fiz essa casinha. Essa casinha eu fiz há algum tempo atrás e ela viu aí em um vídeo e pediu. Então, eu vou estar fazendo essa casinha com essa garrafa pet. Então, pessoal, vamos fazer a casinha. O primeiro passo é riscar aqui o pet, onde você vai cortar. Eu vou usar aqui uma canetinha para estar riscando. Olha, aqui eu vou fazer a chaminé. Vou cortar aqui. E aqui eu vou cortar ela no sentido assim, meio oval. Olha, eu vou cortar ela mais ou menos aqui assim. Para fazer, tipo, a queda do telhado. Aqui, ó. Eu pego aqui. Aqui, um pouco abaixo aqui do... Dessa volta aqui. E aqui, olha. Muito simples de fazer. E agora, é só cortar. Estou usando uma faca para cortar aqui. Aqui. Fiz o corte aqui. Agora, eu venho com a tesoura. Vou cortar aqui onde eu risquei. Para pintar, eu vou estar usando a tinta esmalte. Qualquer tinta que você tiver aí, você pode estar usando para pintar. Agora, aqui a gente vai acertar aqui. E aqui, olha. Eu vou fazer a porta. Vou dividir o meio, mais ou menos, aqui. Aqui é a porta, certo? Agora, vamos fazer as janelas. Vou fazer duas janelas. Uma aqui. Mas aí, a janela você faz do modelo que você queira. Use aí sua criatividade. E a outra aqui. Mais ou menos, no mesmo rumo. E agora, nós vamos fazer o telhado. O telhado. Fazer um desenho aqui. E aí? Gente, não precisa fazer igual, olha. Aqui ficou assim. E aqui, assim. Aqui, você pode... Vamos fazer a outra porta. Vou fazer diferente. Esse lado aqui, eu fiz a portinha quadrada. Agora, aqui, eu vou fazer um formato diferente. A casinha porta assim. A janela também vou fazer. Janelinha assim. Agora, eu vou pintar. Pintar apenas o telhado. E a porta e as janelas. E aqui, pessoal, vou usar esse pincel e a tinta. Aqui, vou usar uma tinta preta. Eu vou pintar aqui só o telhado. Não é nem preto, é grafite. Essa cor. Vou pintar só o telhado. Porque eu estou... Sem opção de cor de tinta. Eu vou pintar aqui só o telhado. E agora, eu vou usar essa tinta. Também é uma tinta esmalte na cor branca. Então, pessoal, terminei a casinha. Olha, aí ficou assim. Olha, é muito fácil de fazer. Dá para você reaproveitar aí bastante garrafa pet para estar fazendo esse tipo de vaso. Aproveitando esses pets para estar fazendo vaso. Fica bem decorativo. Você está retirando aí, evitando que vá para a natureza, poluir o meio ambiente. Aí ficou assim. Gostei muito. Fica bem interessante. Agora, eu vou encontrar uma planta para colocar aqui nesse vaso. Mais um vaso decorativo. E aqui, o filtro que eu mostrei para vocês. Olha, a gente cortou aqui. E para cortar, meu marido usou a lixadeira com o disco para madeira. Ficou assim, olha, agora eu vou fazer um furo aqui e vou plantar também aqui nesse filtro. Ficou bem interessante. Eu tinha até pensado em pintar, mas vou deixar assim mesmo. Gostei da cor assim. Então, vai ficar bem... um vaso bem legal. Então, pessoal, e para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês as minhas últimas plantas. As minhas últimas aquisições. Eu comprei essa jiboia. Paguei aí R$45,00. E olha que maravilhosa. Depois eu vou estar fazendo o replante dela, passando para um vaso maior. E eu comprei também essa era. Aqui tem a era variegata. Eu acredito que ela está mista. Aqui tem essa verdinha. E olha que maravilhosa. Essa era. Paguei R$40,00. Aqui nesse vaso... O vaso está bem cheio, olha. E aqui tem a variegata e tem ela verde. Está assim maravilhoso. Comprei também essa begonha. Gente, olha que perfeita. Essa é a begonha cruz de ferro. Essa begonha, eu achei ela super barata. Paguei apenas R$15,00. Potinho R$18,00. E como vocês sabem, sou apaixonada aí nas samambaias. Encontrei essa samambaia aqui bem diferente. Essa é a samambaia marissa. Olha gente, é bem delicada, muito bonita. Bem diferente das minhas aqui. Estou assim, encantada com essa mambaias. E essa está maravilhosa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado aí das minhas novas plantinhas. E também da dica aí do vaso. Vaso feito com pet. Garrafa pet. Eu usei uma garrafa de sabão líquido. Mas você pode estar usando também uma garrafa de amaciante. Ou água sanitária. E usando aí sua criatividade, você vai fazer vasos incríveis. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto